Hey, Censuradas! Já vamos começar o vídeo deixando aquele like, né? Porque o tema de hoje é aquele super queridinho aqui no canal. Webséries lésbicas. Que nada mais é do que aquelas séries mais curtinhas que vocês podem assistir online gratuitamente aqui pelo próprio YouTube. Bom demais, né, gente? E se você curte esse assunto, já pode se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui no Censuradas tem muito vídeo assim. Eu tenho uma playlist inteira só de webséries LGBTs. E se você ainda não conhece, o link vai estar aqui no card. Inclusive, nós temos nossa própria websérie lésbica aqui no Censuradas. Mas já já eu conto mais sobre ela pra vocês, tá bom? Agora vem comigo! A primeira dica do dia é uma websérie cômica e bem moderna do Canadá. Escrita, dirigida e produzida por mulheres. Ela lançou em 2017, mas a segunda temporada acabou de sair agora em abril. Com o nome de Barbette, a série do YouTube segue a carreira de uma dupla de garotas LGBTs recém-famosas e as consequências dessa ascensão repentina para suas vidas pessoais. Se trata de youtubers cantoras que fizeram o maior sucesso com seu primeiro álbum e começaram um romance sério. Mas, a partir de certo momento, as diferenças começam a falar mais alto e o amor acaba. Só que elas não podem terminar de fato o namoro por conta do contrato que fizeram com a sua gente. E aí? Vocês conhecem alguém assim na vida real? Gente, elas precisam continuar morando juntas, trabalhando juntas e ainda por cima fingir que estão em um relacionamento maravilhoso. Sendo que elas estão em vibes bem diferentes. Uma delas deixou a fama subir pra cabeça e só quer postar tudo que dá ibope e like, enquanto a outra quer continuar vivendo sua vida normalmente, sem se afetar pelo algoritmo. Como será que elas vão lidar com isso, hein? Será que elas vão conseguir encontrar uma boa solução? Ou vão acabar criando uma confusão ainda maior? Comenta aqui embaixo o que vocês fariam no lugar delas. Vai que alguém tem uma boa sugestão, né? A nova temporada acompanha a turnê dessa dupla de pop gays. E você pode assistir pelo Kinda TV, que é um canal de conteúdo LGBTQ+. Agora eu quero contar um pouquinho pra vocês sobre a webseira dramática LGBTQ+, chamada Two Weeks. O novo show australiano é dividido em nove episódios, que mostram com bastante veracidade as lutas que vários amigos de 20 anos enfrentam nas suas tentativas diárias de lidar com a insegurança, com o amor e mesmo com a própria identidade. A série que estreou no final de 2018, Espaço em um Verão em Grease Bay, segue três correntes de histórias distintas e entrelaçadas. Cada uma com um personagem principal diferente. Um deles é a Audrey, uma garota que ainda não superou o término com a sua ex, que aconteceu há seis meses atrás. E aí um belo dia, ela acaba vendo essa ex dela num aplicativo de paquera e pensa Hum, por que não dar uma nova chance pra esse relacionamento que foi tão problemático, não é mesmo? Quem nunca, né? Mas será que a sua ex, Claire, realmente mudou? Outro protagonista é o Mitch, que depois de cair numa rotina com seu namorado de longa data, decide fazer uma última tentativa de consertar o relacionamento. Mas o que será que eles vão tentar? E será que é tarde demais? Bom, eu só vou dizer que eles vão ter que relembrar como esse namoro começou e ter que tomar também decisões sérias e lidar com as implicações delas. A parte final é sobre o Lucas e as consequências de um beijo inesperado durante um acampamento. E deixa seu mundo fora de equilíbrio e vai fazer ele questionar a sua sexualidade e também a sua lealdade à sua melhor amiga. Já viram que a série é recheada de problemas de relacionamento e muita treta, né? Alguém aí se identificou? Me conta aqui nos comentários se você já passou por alguma dessas situações. Agora chegou a hora de apresentar a websérie interativa Censuradas Reality Show. que eu escrevi e produzi especialmente aqui para o canal. Ela simula o primeiro reality show lésbico da América Latina e acompanha 10 garotas lésbicas e bissexuais que ficam confinadas em uma casa durante várias semanas disputando o prêmio de 50 mil reais e uma viagem surpresa. E o melhor de tudo é que você aí que está assistindo pode participar através do voto e decidir o rumo da história. O Censuradas Reality Show foi selecionado para participar de festivais internacionais e promete grandes emoções e muitas reviravoltas. Porque nessa casa, tudo pode acontecer. Amor, dinheiro, sonhos, poder, descobertas, confusões, polêmicas e, claro, muita curtição. A ideia central é mostrar até onde cada competidora conseguirá ser fiel aos seus ideais e manter sua integridade na busca pelo objetivo. Afinal, as participantes vão viver diversas experiências que podem mudar suas vidas para sempre. A primeira temporada completa já está disponível gratuitamente aqui pelo canal. Então, vão lá assistir e aguardem os próximos capítulos. Ela tem legendas em inglês, espanhol e português. Assim, todo mundo vai poder acompanhar. Bom, essas foram as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quando forem lá assistir essas webséries, comentem que conheceram elas aqui pelas Censuradas, tá bom? E se você quiser mais vidas como esse, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e ativa o sininho, porque toda terça, quinta e sábado tem novidade, hein? Você não vai querer ficar de fora. Me segue também lá no Instagram, porque sempre tem fotos inéditas e avisos importantes. Inclusive, eu vou fazer a nossa primeira live aqui do canal, quando batermos 100 mil inscritos e tá perto, hein, gente? E eu tô pedindo lá no Instagram sugestões pra vocês sobre o tema que vocês querem que eu fale nessa live. Então, corre lá, me segue e deixa a sua sugestão. Antes de ir embora, se inscreva também no meu outro canal, que é o Vicky Pequinha Atriz, tá bom? Um beijo e até logo! Tchau! 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 Tchau!